Essa é a maior montanha-russa do mundo, chamada Hakugeyas, que todo mundo já ouviu falar e ela vai andar e mostrar pra gente como é essa aventura. Antigamente, essa montanha-russa era feita toda de madeira, reconhecida pelo nome branco Cicrone. Sua nova versão, feita totalmente de aço, foi reformada e inaugurada no dia 28 de março de 2019. Ganhou três novas inversões, com mais velocidade e altura, e chega a uma velocidade de 107 km por hora. Ação! 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 Amém.